Filho Espírito Santo. Quer andar mais devagar e parar de chegar ao porto? Como é, pessoal? Larga de ser medroso. Vamos levar ao porto? Será que não tem um homem aí? Vamos tirar o corpo daqui, gente? Vamos lá. Larga de ser um corpo para trás. É um bar de metrô? Está vendo que o defunto está morto? Não precisa vir mais ninguém. Eu mesmo vou levar sozinho. Eu menino. É um bar de metrô? Caramba de ser tudo. Não precisa vir mais ninguém. Então vamos lá.